A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tivemos aqui 22 de setembro de 1929. Tenho com dois anos de idade, bebê ainda. Não tinha nada mesmo. Era mata. E me criei no meio da mata, praticamente. Quando a gente fala em migração japonesa pro Brasil, muita gente pensa em São Paulo e no bairro da Liberdade. Mas a gente veio pra Toméaçu, no interior do Pará, contar a história de como um grupo de japoneses veio parar na Amazônia. Eles não só vieram pra Amazônia, como criaram um sistema de plantio que recupera solos esgotados e, ao mesmo tempo, gera alimentos o ano todo. Uma técnica capaz de transformar grandes áreas desmatadas em exuberantes agroflorestas. E que fez de Toméaçu um exemplo pra quem busca alternativas à destruição da Amazônia. Nos anos 1920, quando as famílias japonesas começaram a chegar aqui, a ideia era que elas ficassem alguns anos, juntassem o dinheiro e depois voltassem pro Japão. Só que isso não aconteceu com uma boa parte daquelas pessoas. Elas ficaram aqui até o fim e morreram no Pará. Essa é a história de uma comunidade que fincou raízes nesse pedaço da Amazônia. Aos 96 anos de idade, Hajime Yamada é a última pessoa viva a integrar a primeira leva de japoneses que aportou em Toméaçu, em 1929. Porque a gente morava numa barraca, né? Madeira, uma casa de madeira, coberta de cavaco, piso de chão. Só tinha a sozinha onde tinha quarto. Mas pobre mesmo. Sempre fui pobre. Como que foi que essa onça apareceu aqui? Agora... Porque aqui atrás era mata. Mas é muito grande, né? Chastador. O senhor tinha medo? Não, não. Tremia. Tremia. Tremia? Aos poucos, as famílias japonesas que chegavam foram mudando a cara daquele pedaço da Amazônia. E deixaram em Toméaçu várias marcas visíveis até hoje. Os japoneses prosperaram em Toméaçu e construíram os principais edifícios do município, o que incluía este aqui, onde funcionou um hospital nos anos 50. Mas houve percalços nesse trajeto. O governo reconhece o estado de guerra entre o Brasil e as potências do eixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil declarou guerra aos países do eixo, como o Japão, os japoneses foram considerados inimigos do estado e passaram a ser vigiados de perto aqui, por autoridades brasileiras. Os mais velhos chegam a dizer que moravam numa espécie de campo de concentração naquela época. Os japoneses não tinham liberdade de se juntar três pessoas. Se a polícia encontrasse três pessoas conversando, presos. Enxerou o jadeiro. Não tinha liberdade. Sofri muito espiritualmente, né? O fim da guerra teve um sabor agridoce para o Hajime Yamada. Se, por um lado, ele ficou aliviado com o fim dos controles sobre a comunidade, por outro, ele soube que a cidade natal dele tinha sido destruída por uma bomba atômica dos Estados Unidos. Eu sou de Hiroshima. Nasci em Hiroshima. Bomba atômica deixou muita gente doida. Queimou tudo. Quando bomba explodia, queimava a pele da gente. Eu acho que eu estivesse lá e tinha morrido lá mesmo. Aí eu dei graça deles ter vindo para cá, para o Brasil. Se eu não tivesse ficado... Se eu estivesse vindo lá, ou tivesse ficado no Japão, eu nem existia mais. Foi horrível mesmo. O Japão, arrasado pela Segunda Guerra, se reconstruiu. E, em poucas décadas, virou um dos países mais industrializados e ricos do mundo. Uma situação bem diferente da que tinha propiciado décadas antes, a vinda de cerca de 160 mil japoneses para o Brasil, na maior onda migratória da história do Japão. O Japão passava por uma grande recessão. Então, o governador entrou em contato com o embaixador do Japão na época, morava no Rio de Janeiro, pleiteando a imigração para o Pará, justamente para virem ajudar, principalmente nessa questão do desenvolvimento agrícola. Cada família recebeu um terreno, ou seja, 25 hectares, para plantio de verduras, arroz, feijão, fumo. E o cacau, com certeza ali encontraram uma vegetação muito densa, árvores de grande porte. E ali eles começaram a fazer o processo de corte, derrubada dessas árvores e tudo mais, fazer o processo de limpeza para, enfim, poderem construir lá as suas casas. Quando os japoneses chegaram aqui, eles enfrentaram várias dificuldades. Uma delas a malária. Mas teve uma coisa que deixou eles à vontade. A oferta de madeira. Eles já sabiam lidar com madeira, e usaram as árvores daqui para construir casas tradicionais japonesas com as técnicas que eles trouxeram de lá, na qual não se usa nenhum prego nem parafuso. Apenas encaixes. A partir dos anos 60, a comunidade viveu seu apogeu graças ao cultivo de pimenta do reino. Naquela época, o tempero estava com preços altos no exterior, e várias famílias japonesas se dedicaram à atividade. Até que, na década de 70, uma praga chamada fusariose dizimou as plantações e encerrou o ciclo de prosperidade. Os produtores aqui ficaram aí com uma necessidade muito grande. Não tinham fonte de renda. Então, até então, começaram a procurar novas alternativas. Um conceito central do budismo é a impermanência. Nada dura para sempre. Desde que a era da pimenta do reino acabou, o templo budista de Toméasu quase nunca mais encheu. O budismo foi perdendo força entre as novas gerações, e a crise fez muitas pessoas migrarem para o Japão. Várias famílias de Toméasu ficaram divididas entre os dois países. Tamó Minechita foi um dos que tentaram a sorte na terra dos antepassados. Mas a saudade bateu, e Tamó decidiu voltar a Toméasu para ajudar o pai com o trabalho na fazenda. Aí, no começo, é meio difícil, né? Porque o pai, tipo assim, não confia em uma pessoa que ainda não tem experiência. Então, tinha que mostrar serviço para mostrar que, assim, mostrar confiança para ele para poder me entregar esse terreno aqui, no caso. Tamó assumiu a propriedade do pai, mas ainda não sabe se algum dos filhos vai querer seguir os passos dele. Sua filha mais velha, Jennifer, se formou em biomedicina e também pensa em passar um tempo no Japão. Para ver se eu consigo um dinheiro, né? E aí, poder fazer os... Ir atrás dos meus sonhos da faculdade, né? Imprimorar os cursos e, quem sabe, morar em outro local também. E como que vai ser a passagem do próximo ciclo, quando você já não tiver mais condição de tocar aqui no dia a dia? É, porque uma propriedade, a meu ver, é como se fosse criar um filho. Porque você começa do zero. Você pega uma área praticamente sem nada, você vai... Você mesmo prepara, muda, você mesmo planta e começa a colher, né? Produzir. E isso aí, é... A gente quer que isso tenha uma continuidade, né? E isso não quer dizer que o... A gente espera, né? Na verdade, a gente espera que um dos filhos chegue para assumir. Mas se nada garante que as novas gerações vão manter a tradição agrícola da colônia, o tempo de crise nas lavouras ficou para trás. Uma revolução nas fazendas das famílias japonesas trouxe um novo ciclo de bonança para Tomeasu e fez o município recuperar a parte do verde que tinha quando os pioneiros chegaram aqui. Quando os japoneses chegaram em Tomeasu, eles encontraram uma mata como essa. Mas eles derrubaram as árvores, eles construíram estradas e, com isso, grande parte daquela floresta original foi destruída. Mas hoje eles estão fazendo o caminho inverso. Eles estão usando técnicas milenares japonesas e práticas que eles aprenderam observando os ribeirinhos para produzir alimentos enquanto reflorestam aquelas áreas. Nascido no Japão, Mishinori Konagano se mudou com a família para o Brasil quando tinha dois anos. Meu pai construiu com minha mãe uma pequena casa e também um pequeno pranchinho de pimenta. Então, a gente já entramos nessa casinha para a gente começar a produzir pimenta, hortaliça, criação de galinha, criação de porco. Mas a família de Mishinori seria golpeada pela praga que destruiu os pimentais nos anos 70. Até que um dos dirigentes da cooperativa dos agricultores japoneses sugeriu uma saída. Ele orientou assim, olhe a natureza, aprenda com a natureza. Ele viu ribeirinho, ribeirinho produzindo com harmonia toda a fruteira ao redor da casa, consumindo durante 12 meses a vida saudável. Não tinha tanto recurso financeiro, mas a vida saudável. Observando a natureza e os ribeirinhos, os japoneses começaram a testar um outro sistema de plantio que se espelhava na floresta e privilegiava a diversidade de espécies. Um sistema que também incorporava técnicas e conceitos herdados dos ancestrais japoneses. Existe assim, uma palavra chamada motanai. O que é motanai? É despediço. Que nunca há despedição. Então, esse aí já veio herdando, né? Lá do Japão pra cá. Estou vendo que você está abrindo aqui o cacau e já jogando as cascas aqui. Por que você está fazendo isso aqui? A gente deixa a casca aqui no campo mesmo porque vira novamente adubo, né? Virou adubo pro próprio pé. Nesse método agrícola, não existe o conceito de plantas daninhas. Todas as espécies desempenham algum papel no sistema. Agrotóxicos e fertilizantes químicos jamais são usados. E até mesmo insetos são bem-vindos. Simitino, ele tem um monte de formiga aqui nesse pé de pitaia. Como que vocês encaram os insetos no sistema de vocês? Todo inseto que o pessoal chama praga, né? Praga tem uma função, tá? Esse inseto vai e vem, ele está controlando insetos também, né? E também tem questão de polinizações também. Ele tem uma funcionalidade para fazer polinização de várias espécies. Então vocês não eliminam essas formigas? Não, não. Isso aí deixa naturalmente aqui dentro. Então a própria natureza dá um equilíbrio aqui dentro. A propriedade de Mishinori tem 230 hectares de área cultivada. É uma das várias fazendas geridas por famílias japonesas em Toméaçu que aderiram aos sistemas agroflorestais. Com a mudança na paisagem, muitos bichos voltaram a aparecer. Nós temos cupuaçu, cacau, açaí, pimenta-do-reino e também várias espécies florestais, tá? Produzimos 12 meses do ano. Então está riquíssimo de animais aqui dentro. Tem preguiça, tem raposa, tem preguiça reais que eles vão ter extinção, né? Nós temos aqui na floresta, ninguém caça aqui, só preservam. Tem tatu, paca, gambá, tem muito assim, né? Gaviões durante o dia, à noite coruja. A linha separa a agrofloresta de Mishinori da fazenda vizinha. 15 anos atrás, toda essa área era uma grande pastagem degradada. Quando o senhor começou a trabalhar nessa área, como que ela era? Era tipo assim, uma área degradada, porque nós estávamos aqui ao lado esquerdo da gente, né? Enxergando aqui, propriedade já totalmente aberta. Era cultivo de pimenta no passado, era uma área assim, já abandonada. E só em 15 anos vocês conseguiram fazer com que ela ficasse desse jeito, assim, com aspecto de floresta fechada? Sim, sim. Tudo foi escolha de variedade de espécies também. Hoje o cacau é o carro-chefe da produção de Mishinori e de várias outras famílias vizinhas. Um cacau de alta qualidade e que passa alguns dias em processo de fermentação e secagem antes de ser exportado. Eu imagino que o privilégio deve ser sentir esse cheiro da fermentação do cacau, né? Bem forte, bem gostoso, né? Dá para saber a qualidade já pelo cheiro, né? Essa amêndoa, boa parte dessa amêndoa de qualidade 1, exportada via a cooperativa para o Japão, da empresa chocolateira. É difícil imaginar que os mesmos agricultores que criaram esses canteiros abundantes ajudaram a destruir a floresta no passado. Hoje eu sinto, assim, culpado de ter derrubado, queimado, né? Com um palito, um focho, incendiamos toda a floresta, né? Então queimamos, viramos cinza. Aquela matéria orgânica virou toda cinza. E a degradação foi muito grande naquela época. Agora, Mishinori se dedica a dividir com outros agricultores do Brasil e outros países o que ele aprendeu. Eu vejo assim, imensidão de gente necessitando, né? Precisamos alimentar essas populações. Então, por que não passar esse conhecimento para todo mundo, né? Independente de colônia japonesa. Esse é o meu pensamento particular. Eu sinto, né? Eu tenho esse olho puxado, mas eu sinto mais brasileiro do que japonês. Mais do que o olho, o que distingue Mishinori é seu olhar. Um olhar para a floresta que absorve saberes ancestrais japoneses e ribeirinhos. E que vislumbra um futuro para a Amazônia ancorado no passado. Mishinori 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 Obrigado.